Cheirando a filha pobre, me feria a bispo A honra da heresia, a citar-me com Maria Vou beijar a sua alma O prefeito de joelhos, o bispo de ar-gredeiros O banqueiro de juro Vai com ele, vai, Jane Vai com ele, vai, Jane Você pode ir do sofá, você vai do revir Você dá pra qualquer um, amiga Jane Por enquanto os pedidos, tão sinceros, tão sentidos Que ela dominou seu ar Dessa noite emocionante Sempre gostou de dar o amante Como quem, da sua carrasca Ele fez tanta sujeira Não gostou-se a noite inteira Até ficar saciado E ninguém amanhecia A chuva não tem fria Com seu cérebro prateado Um suspiro aliviado Ela se virou de lado E tentou até escorri Mas quando caiu do dia E a cidade em camponia Não deixou ela dormir Ela dá pra qualquer um, maldita Ela dá pra qualquer um, maldita Não deixou ela dormir E a cidade em camponia Não deixou ela dormir Obrigada.